MÚSICA 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 Esse setor que iniciou com um perfil muito técnico passa hoje por uma transformação MÚSICA Uma verdadeira transformação MÚSICA MÚSICA Nós temos aí IPV6, Internet das Coisas, nós temos legislações de proteção dos dados MÚSICA Esse ano será um marco para a história da PRONET como o maior e melhor evento regional de provedores do Brasil MÚSICA MÚSICA Cada vez mais empresas no ramo e elas estão cada vez mais estruturadas se preocupando com temas mais sofisticados MÚSICA Desafios são grandes A gente passa hoje para uma massiva consolidação iniciando o nosso mercado MÚSICA MÚSICA O provedor que vai sobreviver nos próximos anos é aquele provedor que investe na equipe técnica investe na rede e prover mais qualidade de serviço para o assinante final MÚSICA MÚSICA Nós temos que sair da linha de atendimento e partir para a linha de relacionamento e talvez seja o maior desafio do provedor hoje é cuidar de gente MÚSICA 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 Os produtos regionais já passaram as grandes operadoras do Projeção de Gibraótica Na soma total, eles entregam mais serviços do que os grandes É um fenômeno fantástico MÚSICA 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 MÚSICA